A jornalista Raquel Scherazage foi expulsa de A Fazenda 2023 nesta quinta-feira, 19 de outubro. Em comunicado oficial, os peões foram avisados da expulsão. Raquel teria colocado a integridade da fazendeira Jane Miranda em risco. O cancelamento da roça também foi confirmado. Na manhã desta quinta-feira, as peões Raquel Scherazage e Jane Miranda tiveram discussões calorosas. Tudo começou após Raquel descumprir uma regra do reality e levar uma punição. Os ânimos se animaram entre as duas e a suposta agressão à fazendeira Jane Miranda aconteceu. Raquel então é chamada pela produção para uma conversa no reservado e após isso ninguém mais a viu. A cena que levou a direção a tomar essa atitude será mostrada ao público no programa de hoje. Até a filha Bia Miranda, vice-campeã da Fazenda 14, é a favor de Raquel Scherazage. Até a mãe adotiva Gretchen, que não é mais mãe adotiva gente, sei lá, também está a favor de Raquel Scherazage. E o negócio está ruim para a Jane Miranda, hein? Cerca de 60 mil assinantes da Play Plus já cancelaram a sua assinatura desde a saída da jornalista do programa. Fala pra mim aí nos comentários se você concorda ou discorda com a saída da jornalista Raquel Scherazage da Fazenda 15. Tenho certeza que já deixou o seu like e inscrição no canal. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijos!